E eu tô aqui, gente, né, Biu? Sim. Dona Benedita, mais um vídeo pessoal com a Dona Benedita, a rainha e as duas princesas tomando conta da rainha. Boa noite, Dona Benedita. Diga, boa noite. Pessoal, hoje é um apelo pra vocês que têm as suas mães, seus pais, idosos, cuidem dele com carinho, não abandone eles por nada nessa vida. Olhe, se tiver cuidador, observe, se os cuidadores tomam conta dele direitinho, tratam bem dele. E também vocês não vão pra farra, não vão sair pra praia, pra festa, pra farra, pra funk. É funk? É que eu nem sei o que é isso. Pronto, e deixar os idosos sozinhos não, pelo amor de Deus. Tome conta deles, porque o tempo é tão curto. E mãe é mãe, pai é pai. E se você estiver fazendo isso, maltratando... Deus vai cobrar. Vocês vão pagar, viu? E muito aqui na terra. Vocês vão sofrer muito. Não maltrate, pelo contrário, é muito carinho e muito amor. Porque quando eles partem dessa terra, vocês vão chorar, porque não vê mais ele e é tarde chorar o leite derramado. Então, portanto, é um apelo que a gente faz pra aqueles que tem o idoso dentro de casa. Cuide delas enquanto tá viva. É, é. Tá ouvindo? Né, Piu? Cuida delas super bem, ó. Como a gente já falou nos vídeos atrás. A gente tem o maior amor a nossa mãe, né, Piu? Porque ela tratou muito bem da gente. Então, é hora agora, não é? É, Piu, é. Ela sempre, quando ela era mais nova, ela falava, ela brincava muito. Hoje sou mãe e amanhã sou filho. Olha o que aconteceu. Ela tá sendo filha agora. E a gente tão sendo mãe. E a gente tão sendo mãe pra ela. Então, é um apelo que a gente fala, não só pro Brasil, mas pra o mundo inteiro. Cuide bem dos entes queridos de vocês. É. Só isso que eu queria dizer pra vocês. Já que eu sabia, a gente tem uma mãe ainda. É, pra nós cuidar dela com amor e carinho. Trocar a fralda dela, vestir da banha, dar comida, fazer tudo com amor e carinho. E tá de bem, ó. Use o repelente nela 24 horas por causa do mosquito. Cuidar bem não é só da comida, não. Cuidar bem tudo. Em todos os sentidos. Coloca o mosquiteiro à noite. Durante o dia, vocês colocam o repelente. Quatro, cinco vezes. Observe. Passe. Quando ela estiver deitada, passe nas pés, nos pés da cama, na cabeceira da cama. No cobertor, a mãozinha leve, ó. Vocês passam o repelente nas mãos e vai passando os poucos. Porque o cheirinho espanta o mosquito. E você também se cuide. Passe também de você, cuidador. Também se cuide, viu? Porque o mosquito não tá dando trégua, não, viu? Porque o mundo inteiro tá assim. Tchau, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, um beijo. Tchau, um beijo.